Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá, Tavir! Contrato de nele tá mechiga. É REAC. É REAC. É REAC. Eu vou ler o que tá no meu contrato. Tá, beleza. Eu li tudo aqui e não tenho que responder o Renews. Eu vou aqui no Dr. Rogério e vou dar uma paulada de 120 pra ver Aí eu vou ver Aí eu já saí Ele não tá feliz porque ele não tá perdendo dinheiro no Black Jack Ele tem que perder dinheiro em outro tempo Aqui eu já saí Aqui eu já saí Aí eu vou ver Ele duvido que ele fosse o Dr. Rogério Cara, eu tava botando dinheiro no Torraga Mas eu vi que ficou e ele acabou a mesa Eu vou apostar em quem? No camarão aí Que tá aí no meu biluga Eu aposto na biloga ali Eu aposto na biloga, pô Vou achar uma mesa aqui Acha aí, acha aí, acha aí Dá dinheiro, porra Tem coisa errada aí Vitor, ele pagou, hein, Vitor Pagou, pagou, né Tá que nem aquele passarinho O fô pagou Parabéns, velho Você também tá O Jabu fez o arrasto aí Quando foi, não foi, velho Tô pegando um bocado de jeito, velho Eita porra O que? O que eu fiz? Ele tava querendo O que eu fiz, velho? O Magão vai ser pai, Jabu Dá hora, parabéns, Magão Foi vestido da tua viagem aí em Maceió, velho Será, velho? Não, eu fiquei trancado numa casa lá O que porra é essa aí? O Rogério é meio baixo E o feio, o Rogério? Não, a música atrapalhou o Vitor ali, velho Atrapalhou, velho Atrapalhou pra caralho Atrapalhou pra caralho Esse, esse 3 reais aí Quem sotou essa música aí? Tá pingando, tá pingando aí, ó Era mega Para de olhar, viado Maconheiro, filha da puta É por isso que eu tô perdendo Filha da puta Começou a dar merda Agora, vai O doutor Rogério tá pagando as anfa Tá pagando, tem que acreditar Dá não, dá não, dá não Dá na boca com esse caralho não, velho Esse caralho não dá não Acabou de pagar pra caralho O cara tá reclamando, velho Dá não, dá não, dá não, dá não Dá não, dá não, dá não Ó, Zeto, como é aquele banco Que permite que o cara pare de ver, velho O cara não veja a maravilha do cara O cara não veja a maravilha do cara Caralho Vitor, eu sou Tá indo além, Vitor Tá indo além, Vitor Pera aí, velho, exclamação lá Como é que é a exclamação? Aqui na Liv, Vitor, o Red Rots Eu não tenho acento Alguém manda pra mim lá, ó Você não tem acento? É você aqui Sem pavê se paga Eu tô Hoje eu quero ser enganado Vitor, Vitor, Vitor Oi Vai naqueles lotezinhos lá em cima Aquele que você tava mal Apagando pra porra Aquele slotzinho Aquele espírito tá fazendo Ele tá em... Eu não Ele tá em promo na beta Eu tenho amigo Ah, é... Tri of Money Olha lá, Zampa, Pinho e eu Não sei, eu que tá lá em cima Tri of Trejures Tem evidência ali Pega esse dinheiro do Rita agora, Pinho Olha pra recolher lá Zerou, hein Pegar o dinheiro do Rita agora Pô, Magal Cadê o retorno? 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 O retorno, o basquete também tá pagando Mas fala desse martelo lá O basquete o quê? Ô, o Kerby Qual foi a reação quando ele perdeu 6 mil? Como foi que ele falou que eu não tava aí presente não? Como foi aí que ele comentou aí quando perdeu 6 mil? O Mazela, o Mazela, ele é o típico nordestino que quando fica rico, quer pagar tudo, depois reclama que tá liso Você tá ligado como é que é, né Renilson? O cara ganhou um dinheirinho, o cara trabalhou 30 anos na empresa, tirou a rescisão Ah, pô, tô com dinheiro com sua porra Já acho milionário É, vou parar, vamos sair aqui É, vamos ali, eu pago Eu pago Dá uma olhada no Crazy Time que eu entrei atrasado, véi Ó, ó, ó Aqui já foi, aqui já foi Olha, eu vou... Eu vou... Peguei um cachorro de 7x Sim, mas e o Blackjack? Quanto é que tá a consulta, véi? Tô procurando, tô procurando Tá 5, 10x, véi Mas é o A esse aí? É o A Vitor, quanto é que tá a consulta? Entrei atrasado, véi Eu passei um tempo lá, ele tá atendendo a emergência, agora, pô Tá na emergência da UPA Eu não consigo saber Rapaziada, eu vou-me embora, que a febre tá atacando aqui, mano Olha aí, doutor... Olha aí, foi no doutor Rogério Eu matei Calma, caco Ô, que que é? Vai ver essa porra aí pra ver se eu entendi, mano Foi 150x É, AIDS É, AIDS Então tá bom Olha aí, você recebeu 20 spinbonos, vamos agarrar essa porra agora Valeu, Kevin, valeu, vai descansar Valeu, Kevin, é o melhor do meio, ó Valeu, Kevin Obrigado Tomem no cu, Kevin Valeu, Kevin, melhoras aí Como diria o ditado, né? Como é o maior amigo ali, rapaz Tomem no cu Rapaz, masquei chiclete sem dente aqui, viu, doutor Rogério? Oi? O problema é você comer pedra, meu amigo, aí que era problema Tá chupando... O jeito que ele tá comendo bolacha em casa, se botar uma pedra no meio, ele mastiga Ah, senão tá chupando picolé de carne lá no doutor Rogério? Ai, não, não, não... Como é que tá o doutor Rogério aí, velho? Eu fui pra recuperar a parada, me tomou... Eu disse a você, ele tá atendendo a emergência, ele tá na UPA, meu irmão Ele tá no consultório ainda não Calma, calma, calma Vou não, vou não, vou não, Hérton Vou não, mano, eu vou mesmo Onde? No Zeus, 50 rodadas de R$2 Tá louco Pagou? Pagou? Eu vou lá Quem falou isso aí? Já me voltou, viu? Botei R$120 E voltou R$117 Dependente de quem for, eu vou lá Esse cara, esse cara, velho, na moral, velho Na moral, velho Na moral, velho O que foi? Tirou, tirou do dentinho, foi só um, foi o caminho O que aconteceu? Uma zera, bicho Ele tá gritando lá, Zampa Ele tá gritando, falando que pagou, gritando igual uma mula velha lá Ele falou que colocou R$120 e pagou R$117 Ele tá gritando que pagou É Não, isso é que tá parado, pô Foi só a emoção inicial É Ele tá cantando um hino do Palmeiras agora, Zampa Fudeu Se for amenguista, bosta Ô, Vitor, vai naquele que eu falei Bicho, aquele lá não paga não, Magão Já fui naquela peste, peitando naquela merda lá, meu irmão Você quer comprar a porra do bônus, cara? É normal pra jogar normal É bônus, é goi de ver efeito Peste de bônus E eu só tô achando que eu sou aquela velha que fica no castigo Ele paga normal, né? Com bônus do campo Toma aí, cara E a sala, Reni? Você vai chamar a sala aí pra gente? Cara, você tá... Eu achei que você vai Jack Rápido, bora? Bora Ô, sou eu só Sou eu, só Cês tão percebendo que o Vitor tá bem agressivo hoje Ele tá, ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá dando serviço Conversa com a gente Fala com a gente Jack Rápido, sete e Rubi Você tá batendo numa zela Tá batendo em mim Mas você merece apanhar mesmo, velho Vitor, Vitor, fala Abre o coração O que que aconteceu? Pressão já, velho? Ó, vamos aqui Por cima, Vitor Pra você não estressar Tá? Pra você não estressar Cresce Escola particular Plante de saúde Tá? Cuidador Pra você não ficar bravo Por baixinho, assim, ó Por baixo Eu achei que os caras estavam postando alto, hein É bom, é assim Black Jack Rápido, Rubi, sete Aí põe IPVA Põe tudo aí O cara já fez merda Não, Fê, não, Fê, não, Fê Ele olhou no computador Aquele vídeo lá, Vitor Do cara lá Tem pena dele, velho, velho Qual do do Airbnb? Já que tu tem uma BM da... Não, pô Aquele vídeo do Instagram lá, pô O carinha Foi um giro da puta Parabéns Porra, aquele ali foi foda, velho Não tem erro, não Fralda 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 Oi, é, oi 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 Fralda tá barato, né Tá barato Fralda? Fralda Zão, você tem uma BMW, Zão Você vai dar fralda, né Isso aí que é foda, né Aí, aí Você vai comprar fralda do BMW, pô Você tem um quid Sorrindo, sorrindo, sorrindo Oxi O pior que é verdade É, o pior que é verdade O foda é que é verdade, velho Quando você para pra olhar o preço dos carros popular hoje em dia, meu irmão O HB20 tá 80 mil, velho Vai tomar no clube, velho Não, entra aí Não, 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 não Eu tô... Vem, vem, tu Então vai, vai Tá liso? Vai Tô Então senta aqui Sei do meu lado aqui Que os livros tá aqui só olhando Aqui tem parceria, porra Aqui é amigo demais Tu sabe quando chega o dono, o torro, o gás é legal, né, velho Só assento bacana Caralho, Dodio Quem tá falando aí? É morcego É morcego O morcego tá dentro de uma lata, meu irmão Tá, tá na caixa d'água batendo nas parede, pô Ele tá dentro da fábrica de gesso, velho Eu tô dentro do teu cu, hein É isso, rapaz Precisa disso, velho Tá na caixa d'água Tá na caixa d'água Tá na caixa d'água Pô, você tá no cu errado, velho Você tá no cu errado, ó Todo mundo hostil aqui hoje, cara Tá muito hoje É, velho, mudou demais as coisas, velho Eu fico até triste Vocês lembram quando a gente era família? Lembra, Dom? Ninguém nunca... Família sua, ele abandonou Por que eu vou ficar aí? Vai tomar no cu Ô, Vitor O que é bom, velho? Oi, Joel Oi, tem oi, já bom, velho Vitor O que tá acontecendo, Vitor? Cinquentinha, Vitor Atrás de tudo A gente tava caçando os bichos ali Todos os amizades Lá, a galera Veja a diferença lá O povo é unido, velho Chega aqui, ó Pergunta o que ele tá jogando Vê a live dele aí Tá ali, brincando Parecendo aquelas velhas de bingo Cala a boca Vou lhe mandar o link, meu amigo Caralho Isso é tipo um calabouca de pai, né, velho? Caralho Isso aí eu senti Mandei o link pra vocês, Zanfa Não, velho Não Obrigado Caralho Ó, tem dois mundos E aí o chefe Nem fui eu dessa vez, hein Eita Caralho, velho Você tá vendo, né? A porra Eu tô com vocês, Zanfa Ah, você tá vendo que eu tô passando por... Mas é Oi E mim aí, velho Vai Ixi, ó Vai Debitou do cartão aqui, ó Essa mesa é Pronto, porra Blackjack rápido É, aqui ou empate ou é isso aí Tem que tirar 20 pra ficar tranquilo Obrigado, Renato É Isso, isso Playtech é o quê? Pragmático Valeu, H7 Obrigado, velho Qual que é a mesa aí? Bom, H7 Blackjack rápido, 7 rubi Rápido 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 É Pra se arrombar Pra se arrombar lenta A gente tá se arrombando lento A gente tá se arrombando rápido agora, Renato Calma, Zanfa Mas aí, foda Aí não dá nem pra rombar Nessa não, tá? Não, eu sei Vamos que vai dar Eu mandei o link pra esse cara, velho Eu mandei o link pra esse É no outro computador Panga da porra, velho Vou entrar na live desse bicho aqui, velho Vai tomar no cu, velho Já achei pelo lobby Calma aqui, velho Toma aqui, pronto, pronto E eu quero duplir o jogo agora, ligeiro, Mazalá Perde muito tempo não Clica logo, Mazalá Aqui não tem espalha a tua vez, não Clica logo Rafinha, Rafinha, Rafinha Foi na live desse velho aí Tava lá debitando meu dinheiro, velho Aqui é Rafinha Dubliei, o cara foi primeiro, velho Ainda bem o cara pediu o primeiro ali, ó Entrei na live, ele tava lá, velho Eu dubliei isso aí Ui Não, meu brother Não, não O cara chupou meus dois dez ali, velho Filha da puta, velho É 13, é 13, é 13 Ó, o cara nem agradeceu o dinheiro, pô Filha da puta, velho É, velho É assim mesmo Mandei o sub com o link, velho É assim mesmo Viu, peço perdão Ah, é assim mesmo Esquece, né, beleza É, os amigos Os dois amigos aí, em seguida É, é Caralho, os dois amigos vieram mesmo O Ateço, né É Oi, irmão Só tô me fudendo aqui, Nilson É Calma, 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 calma Eu tô esperando que der bom Antes que meu saldo acabe, vou aí nisso Eu também O meu já acabou Só esperando aqui Você tá na sala aqui Estando nos meus amigos Todo mundo com caras Ah, tranquilo, Zan Beleza, obrigado Vê o Semizinho 30 vezes, Zan Não, mas é o Semizinho 49 Peraí, peraí, peraí Ô, Zan O Jabu deu sub aí, foi? Foi Tá cadastrado no cartão Esqueci de tirar, viu, João Aham, aham, aham Olha o ciúme dele aí Eu senti também, velho Você viu isso aí? Ai, ai, ai Filada Foi só uma dúvida Foi só uma dúvida Não, tranquilo Você tá bem? Obrigado aqui, obrigado aqui Obrigado aqui Eu tô me sentindo um pouco incomodado Porque eu tô sentindo Tá tendo um ódio generalizado Aqui contra a minha pessoa Não é ódio, não, Zan É o senso comum Pode ser Todo mundo, velho Pode ser com outras pessoas Mas da minha parte Da minha parte Desculpa Eu também não Não existe Eu tenho contra o Joel Só isso Eu não tenho nada contra o Joel Nem contra o Renato Nem eu contra vocês, Zan Nem contra o Jabu Não, com o Zan Não, com o Zan Não, nem contra o Renato Nem com o Torraga Eu tenho, assim Um pé atrás com o Vieto Torraga e o Mazela Que eu tenho a impressão Que eles têm vontade de me matar Não, essa aí você pode até ter certeza Que eu tenho mesmo, velho Ferimentos graves talvez Mas matar não Tem certeza De mim não tem nem dúvida Tenha certeza É, por isso que eu botei 25 no C 25 no Vieto Não te ouvi Pensa o game, velho A curva que tá aqui em BH E daqui a pouco meu quarto tá larga Ô, Selbit Você tá processando o cara Que tem goteiro no quarto, Selbit Tira o processo, cara Paga goteiro no meu quarto Você é milionário, maluco Ô, viado Olha a chuva que tá aqui em BH E daqui a pouco meu quarto tá larga Cara, o Selbit processou o cara Ganhei aqui, ganhei aqui Ô, Zan Zanfa, parece que saiu lá um tal de Thales Só que foi Ô, Zanfa, bota dinheiro, Zanfa Ô, Zanfa Agora, Zanfas, agora você é amigo, velho Agora você é amigo Depois de três meses eu tô vendo Zanfa na mesa, velho Faz tempo mesmo, velho É foda, velho Olha aí, velho Aqui eu fiquei Olha aí, velho Eu faço pé aqui, pelo amor de Deus Dublinha, doble, doble, doble Pode... Pode dubliar, doble Pode dubliar, Mazel Pode dubliar Manda no meu PV, né, Weta? Não é mais fácil, não? Dubliando Boa, Zanfa Boa, Zanfa Boa, Zanfa, não Aqui eu já cheguei doble Onde eu tava jogando meus eus ali Não me atrapalha, não Vocês deviam ter dito pra ele se virar Com o dinheiro dele, né, dele Desfila da puta Boa, Mazel Boa Mandou uma calma aqui, Zanfa Mas é apostagem? É Mas alguma dele já bateu? Já Já? Zadek faz mais dinheiro que nós três juntos Ei, Zadek Manda no meu aqui também, velho Que eu vou seguir também essa parada aí, velho Ele me encostou onde eu perdi, velho Mas também, se for toda ela a vitória Tem que fechar essa casa de apostas É, também tem que ir demais, né, velho Mas desde setembro, vim Nada de medo Eu vou ver todo mundo pedir Eu pedi também pra ver aqui Eu pedi também pra ver aqui Zanfa, eu peço e eu vou ficar, né O que? Posso não pro Cicinho, então eu pedi Deixa abaixo, deixa abaixo Posso não pro Forkito, não tem Olha o outro do Mazela ali Boa, Mazela, boa, Mazela Boa, Mazela, boa, Mazela Que isso, Zanfa? Nada, para! Ele tá ganhando dinheiro Eu tenho certeza que ele tá ganhando dinheiro Ele pegou os dois real ali Ele faz assim, ele tá na Starlight Ele tá em um, bota e vinte É logo agora É agora, Zanfa Agora é agora, Zanfa Vamos ver onde é que o Zanfa tá Você tá cansado, véi Você tá cansado? Aí é foda, né, véi Não, não, não O que é isso aí? Ai, papai O que é que porra é essa aí? Oi, pô O que é isso aí, véi? Nem foi de ouro Vai dar, vai dar certo, Zanfa Se você ficar no salble salble aí, os caras vão ficar de olho Se os caras ficarem de olho, nós não ganhamos nada, já Pô, achei que você era amigo Eu sou amigo, tô falando do Black Jack aqui Não, não Black Jack Se você ficar nesses merendiços aí Nesse serembeguendo aí Não vai dar não, já Não é teu amigo, Zanfa? Toma no culto e ele Eu tô com o Zanfa aqui, uai Uai, como é que o cara... Toma aí Ai, aqui é rápido, cada um puxa na frente Pô, torraga me puta É, cara É, é o que eu tô falando Tá vendo aí, véi Tá vendo aí que esse cara nem presta atenção no que ele tá fazendo, véi Não, meu, quando eu sei o que eu tô fazendo Tá pra caralho, tá pra caralho, tá pra caralho Esse é bom Aí, é foda-se Então joga só na porra do jogo só A porra do jabonha fica pegando a atenção dele Caralho, que você vai fazer isso Se eu tiver soltado um rádio, eu sou um milionário Eu não saio nem conversar com você mais na minha vida Boca, Zanfa Eu não sei saber nem galho, Zanfa Eu sou do meu amigo Meu Deus, véi Meu Deus Eu tô com o cabaré e a puta sou eu Que filho da puta, véi Zanfa, eu me solidarizo com você depois dessa, eu vi, véi Foi sacanagem Foi sacanagem Foi Renil, você viu, né, Zanfa? Aqui perdeu Foi sacanagem Cadê você, fecoxa, filha da puta? Dizeram que não sabia, eu não sabia, Zanfa Então não é patriota não, então não é, Zanfa Patriota, meu irmão Meu sonho é que um país invada o Brasil e acabe com isso aqui Seu sonho é bater continência pra pneu, Zanfa Meu sonho é bater continência pra americano Mano, que assim invada, envolve a Amazônia e leve nóis Ô Renilson Ô Mazela, 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 Mazela Vamos entender uma parada básica Vamos entender a porra da parada básica Você tem cinco ou quinze Você tem uma chance de pedir a porra de uma carta e dar certo Ou se der errado, você fica Acabou Filha da puta, meu irmão Cababurro do caralho E ainda quer prestar pra concurso Vai se forber Seis, a mesma coisa Caralho, cababurro da porra Vem essa porra aí Vitor, Vitor, Vitor Cara, tipo assim, ó Em geral, quase em geral Eu botei o Zanfa e cortou o puto o cavalo desse cara, véi Caralho Pronto, acabou O cara faz três meses que não joga com a gente Fica aí Vitor, multar não, Vitor Ô, Jabu, Jabu, Jabu Não é ele que queria moralizar o americano? Isso aí é ditadura, se foda Leve ele pra casa Adota ele Eu vou desmutar ele em consideração a você Porque você é amigo Ô, amigo, mas eu quero ouvir meu amigo também Desmuta ele, deixa ele desmutado Escuta aí, Vitor, escuta aí Mutei não, Vitor Não, o Mazela não vou mutar não Só tenho raiva Não, isso aí, o pior Essa parte aí Olha o preconceito Aonde é falar de menguista Aí, Mazela de louco, Mazela é muito cagado, véi Cala a boca, parece rodeio, véi Dito o amor de Deus, parece aqui os leilões de gado Não, 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 não Eu não quero saber não Não, 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 não O Mazela aí não Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou mutar ele para tomar o banho, véi Quando mutaram o Mazela, na moral Essa boca de sacola do caralho Eu vou mutar ele para tomar o banho Eu vou mutar ele para tomar o banho Eu vou mutar ele para tomar o banho Eu mutei Eu vou mutar Pronto, agora eu vou Você não tem foda de ô O que é que eu te ouço? Ô, Zadek, a Aldila era quase sete, né? Só foi ele sair Só foi ele sair É Pronto, tá lá tomando banho Quando ele tem mais que comer, ele avisa aqui Não faço com você, Zapa Vou com você Dá parceria Tá todo mundo junto, é engraçado Se for pra se lascar, vai lascar todo mundo, viu? É pra cair o cabelo agora, de todo mundo Poxa, o meu já tá caindo, meu amigo Você colocou quanto, Renil? Eu voltei a fazer parte do time Cara, não sei, me diga você A gente solicitou, Zé Não, você já tá desmutado faz tempo já, idiota Não, beleza Agora, vamos lá Agora explica o que que tá acontecendo com o seu coração É, o que que tá acontecendo? Que isso, véi? Tá acontecendo o outro, véi Vixi, eu tô puto com esse cara, véi É que ele me enganou ontem, véi Ele me enganou ontem, véi Põe pra fora, véi O que que você tá guardando, né É de ontem, é de ontem, Zapa É, véi Então põe pra fora, para com isso Ele até me ligou, véi Ele até me ligou, puro Aí, olha aí Não, não Eu tô com uma responsabilidade muito grande aqui, tá, gente? Ah, idiota é pesado, idiota é pesado Idiota, né, véi Tá desmutado, idiota Foda, não Ele tá aqui, não Deixa esse filha da puta lá pra ele aprender a jogar sozinho, essa porra Olha aí, ele aprendeu, ó Ele aprendeu, ó É só deixar ele sozinho pra ele as contas próprias, porque ele aprendeu, ó É, isso, véi Pé, conta... 9 contra 9, Renews, você é drogado? Isso aí ele é Não, mano, não é Zapa, não Honra Põe, aprendeu a jogar Blackjack com o Vito, foi? O Mazella dobleou O Mazella dobleou, véi O Mazella dobleou com o Kim, véi É, ó lá Deu um bom pra caralho pra ele Não, ele tava com o outro Não, ele dobleou com o outro Olha a chuva que tá aqui Cara, tô... é aqui, é aqui o... Vou achar o vídeo aqui Os meninos estão muito violentos aqui O que é que ele talizou aí? Eu tô aqui no banquinho esperando os amigos Tá, né? Só aparece a mensagem Aqui pra mim Tá ruim Então A mensagem do corredor, Jabô O VH, olha a chuva que tem Fábio, Felipe e Jabô Quem é Felipe? Quem é Felipe? Quem é Felipe? Quem é Felipe? Quem é Felipe, Ronilson? É dois caras É dois caras Tá aqui em BH E daqui a pouco meu quarto tá larga Ô, Selbit Cê tá processando o cara que tem goteira no quarto, Selbit Tira o processo, cara Paga goteira no meu quarto Cê é milionário, maluco Isso aí não é goteira não Puxa, além de é goteira, véi Boca paz Oi Boa, Zafa Boa, Zafa Eu tô tranquila aqui Mas se fosse de espada Pede ou pede? Não, não vou pedir, não Ô, Zafa Oi Bota duzento aí só pra ver Não, que duzento aonde? Eu tô jogando Black Jack, véi Quem tá no Black Jack? É uma hora, viu? O Black Jack, ó A hora é agora, Zafa Pra pingar Né, não? Essa goteira escalou demais, Votarique Parei, parei, parei Eu ia explitar, mas dei dois dez seguidos ali, ó Mas tu vai explitar contra um A, Zafa Vai explitar Ah, véi Sabe qual foda? O cara simplesmente, ele fala de mim Ele fala de mim e faz a parada mais idiota, véi Vito, se ele tá com o Aiz e não bater o Black Jack, quer dizer que... Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É, é, é Mas a chance dele tirar um número alto é grande, porque ele tem chances Fala o seguinte, fala o seguinte Quando você terminar a faculdade, a gente conversa Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá